O Crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre tudo o que rolou no desastre, que foi o evento de ontem da Ubisoft, o Ubiforward, que trouxe novidades não tão novas assim sobre o Assassin's Creed Valhalla, sobre o Watch Dogs Legion e também sobre o Far Cry 6. Absolutamente tudo no evento foi um completo desastre. Se inscreve no canal, é importante que você se inscreva no canal para que eu possa continuar trazendo conteúdo aqui no YouTube. Me segue lá no Twitch para acompanhar as lives, arroba louco baltar. E é muito importante que você me acompanhe também no Instagram. Eu vou estar desabilitando o Facebook daqui a alguns dias. E todas as novidades do canal, tanto da Twitch quanto do YouTube, vão passar a ser divulgadas no Instagram. Então eu conto com a sua colaboração para me seguir lá. E outra coisa, o sorteio do jogo Ghost of Tsushima está valendo ainda. Vai ser sorteado dia 17 agora para todo mundo que for membro do Prime lá na Twitch. Então vamos lá pessoal. Eu estava com uma certa expectativa em relação a esse evento da Ubisoft, não pelas coisas que eles vinham prometendo mostrar, mas por coisas que não foram mostradas e provavelmente não serão mostradas tão cedo. A Ubisoft divulgou que falaria sobre o Assassin's Creed Valhalla, falaria sobre o Watch Dogs Legion, falaria sobre o Far Cry 6 e outras novidades. As outras novidades eram um jogo chamado Space alguma coisa, Hyper Space, um Battle Royale. Todas as empresas vêm tentando emplacar um Battle Royale, como a Epic emplacou o Fortnite, como foi lá no sucesso inicial do PUBG. E parece que hoje em dia cada empresa tem o seu próprio Battle Royale, que na verdade é só uma forma de trazer alguma esperança para que as crianças que não conseguiram ser nada no Counter Strike, porque nasceram em, porra, 2005 e o jogo foi lançado em 1999, das crianças que não conseguiram ser nada no PUBG porque o jogo era ruim pra caralho, não rodava em nenhum computador e eles não tinham dinheiro para comprar um supercomputador para rodar um jogo horroroso, mal e porcamente, feito na Unreal, que não conseguiram ser ninguém no Fortnite, porque não tinham, sei lá, um mouse com 32 botões para poder fazer aquelas construções da forma mais fácil possível. E também não conseguiram ser ninguém no Apex, porque o Apex é difícil pra caralho, louco. Então todas as empresas, elas lançam esses jogos querendo, sei lá, fazendo um marketing muito grande em cima deles, dando chave para o youtuber de sucesso, colocando lá os caras na Twitch para divulgar como foi a Riot lá como valorante, tudo querendo chamar as crianças ali, pra quê? Pra que as pessoas fiquem enfurnadas nesses jogos o máximo de tempo possível e, é claro, gastando nas lojas, nos mercados, microtransação. E no próprio jogo que foi liberado ontem, a versão beta, que é um horror completo, eu consegui jogar por 10 minutos no máximo, o vídeo tá lá na Twitch, o jogo tá todo quebrado, tá todo totalmente cru, mas a loja já tá funcionando. Então todas as empresas, todas as empresas querem ter ao menos um jogo, por mais porco que ele seja, que mantenham as pessoas, as crianças ali jogando, que eles possam gerar conteúdo da forma mais fácil possível, Season 1, Season 2, Season 3, Season 4, Season não sei o quê, evento de não sei quem lá, evento com ninja, show de não sei o quê, todas as empresas querem ter um jogo desse, pra que elas possam ficar monetizando sempre ali de forma muito fácil. E agora foi a vez da Ubisoft. Faltam poucas, né? A Capcom tentou com aquele Resident Evil Resistance, a Konami tentou com Metal Gear, não sei o que lá. Todas estão tentando, né? Alguns, devido ao marketing ali, por mais merda que o jogo seja, eles conseguem sobreviver. Como é o caso do Valorant aí, que é o que tá aparecendo agora. Então, a novidade ficou por conta disso. As pessoas que estavam com devaneio na cabeça, como eu, falando assim, porra, essas outras novidades incríveis, devem ser, porra, um Highman. Será que o Highman vai aparecer aí? O último Highman foi o Highman de 2015. O Highman é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos de plataforma. Isso não é de agora, não. É desde 1995, quando foi lançado o primeiro Highman. O Highman tem um potencial pra ser um jogo no estilo Mario 3D World, pra ser um jogo no estilo esse LittleBigPlanet que vem agora, exclusivo do PS5. Então, dá pra fazer muita coisa com o Highman, muita coisa maneira, muita coisa que agradaria muita gente. E o outro seria o Splinter Cell, que é um jogo sensacional. O último jogo foi muito bom. Como a Ubi, ela conseguiu destruir o Ghost Recon, ainda sobrou o Splinter Cell. O Ghost Recon, ele foi virando ali um jogo online horroroso aos poucos. O último Breakpoint é um desastre, é simplesmente horrível, é injogável. Era um jogo que tinha tudo pra ser incrível, excelente não, mas é mais uma porcaria online. Então, ela tem o Breakpoint de online na selva, tem o The Division, que é um jogo multiplayer online no futuro, pós-apocalipse, que é horrível. Os dois são exatamente a mesma coisa. E sobrou o Splinter Cell. Só que como é que você vai fazer um jogo multiplayer online do Splinter Cell? Como é que você vai fazer uma coisa assim, do Splinter Cell? Você não vai fazer. No Splinter Cell, você vai ter que criar uma história maneira, você vai ter que criar missões maneiras, você vai ter que botar uma inteligência artificial maneira. Eu acho que seria um jogo que daria muito trabalho, né? Seria um jogo totalmente novo. Não dá pra você simplesmente pegar o Breakpoint ou o The Division e transformar num Breakpoint. Você pega o Wildlands, aí você transforma no The Division, aí você pega o The Division e se transforma no Breakpoint, aí você pega o Breakpoint, você transforma no The Division 2, aí você tem o Assassin's Creed, que também todos eles originam ali do Assassin's Creed. Então não dá pra fazer isso com o Splinter Cell. Então a Ubi simplesmente esqueceu o Splinter Cell. Splinter Cell vai dar muito trabalho, não vamos fazer o Splinter Cell. E eles continuam fazendo o quê? Continuam também tentando emplacar um The Witcher 3. São três jogos tentando emplacar um Witcher 3 que não conseguiram. O Assassin's Creed Origins até tem os seus méritos. Do que eu joguei assim, eu achei que pode ser interessante. Já fiz as minhas críticas em relação ao Assassin's Creed Origins. Não parece que você está no Egito, porque não tem pessoas ali. São uma quantidade ínfima de NPCs na tela. Pra quem acostumou, por exemplo, com o Assassin's Creed e Unity, pra quem acompanhou a evolução da saga desde o primeiro Assassin's Creed, não imaginava que o último Assassin's Creed, por exemplo, o Odyssey e o Origin, teria ali uma meia dúzia de gato pingado nas cidades. Mas o jogo tem as suas qualidades. Aí veio o Odyssey, que nada mais era do que uma DLC piorada, com personagens genéricos, vazios, história boba, um milhão de missões secundárias totalmente inúteis, totalmente inúteis, chatas. Eu joguei mais de 30 horas ou 40 horas de jogo, até eu percebi, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo nessa merda desse jogo? O que eu estou fazendo aqui? E eu não lembro o nome dos personagens. Nem do homem e nem da mulher. É quando você fala, quem não sabe quem é o Ezio? O jogo foi lançado, sei lá, 15 anos atrás. Quem não sabe quem é o Altair? O Alter. Foi lançado, sei lá, quase 20 anos atrás o jogo. 20 anos atrás é muita coisa. Foi lançado há 15 anos atrás. E ninguém sabe quem são os personagens novos. Eu não lembro do personagem do Assassin's Creed Syndicate, do nome. Nem do homem, nem da mulher. O jogo já começou a ficar estranho ali no Syndicate. Já começou a ficar estranho no Syndicate, porque a Ubisoft teve vários problemas no lançamento do Assassin's Creed e Unity, que parecia muito um jogo de nova geração, principalmente por conta da fidelidade da cidade e da quantidade de NPCs na tela. Coisas que outros jogos trouxeram também para a geração, como foi o Ritmo Absolution, uma quantidade de NPCs enormes. E agora, nos jogos novos, a Ubisoft lança um trailer do Assassin's Creed Valhalla com uma porrada de viking invadindo a Inglaterra, porra, guerra de viking. Eu fui ver, eu vi o gameplay do BRKS Edu, do Combo Infinito, do Adrenaline, do Max. Onde estão os vikings? Não tem 50 vikings na cidade. Não tem 50 NPCs naquilo ali. Não tem inimigo, não tem gente nos assentamentos que você visita. Não tem nada. Não tem nada. E agora, para completar, você pode escolher entre o personagem homem e mulher, que serão a mesma coisa. Serão o mesmo personagem. Você só escolhe. É porque você ser homem ou mulher? É tudo uma questão de perspectiva. Você não nasce homem nem mulher. Você escolhe se você se torna o que você quer ser. E o resultado disso é um personagem vazio, sem nenhuma expressão, assim como os outros NPCs que a gente viu no jogo. E embora tenha até uma ambientação bonita, uma ambientação que eu digo um gráfico bonito, que lembra muito o Witcher 3, ele não é um Witcher 3 e nunca vai ser um Witcher 3. Porque o Witcher 3, ele é um jogo único. Ele não foi um jogo feito pensado em ser uma cópia de algum outro jogo. Os caras têm a história deles, os personagens deles, fizeram tudo de uma forma muito bem feita, com bastante carinho, sem copiar ninguém. Talvez, ah, Baltar, qual o jogo que ele lembra? O Ultima 9? Assassin? Sei lá. Um Skyrim, alguma coisa assim, melhorado. O fato é que ele melhorou muito. E o Assassin's Creed vem tentando copiar o Witcher 3 e não vem conseguindo. Já é o terceiro jogo. Já é o terceiro jogo. E ele nunca vai conseguir, porque ele nasceu, esse formato nasceu, do Assassin's Creed, eles mudaram o jogo pra que ele tentasse ser um jogo no estilo Witcher 3. E, na minha opinião, falha miseravelmente. Falha miseravelmente. Agora a gente vai ter mais o Assassin's Creed, com um personagem totalmente genérico, com uma história que deve ser bobíssima, fraquíssima, focado em você construir os seus territórios, focado nas invasões nórdicas na Inglaterra, ali no século IX, na Idade Média. E vai ser isso. Um jogo cheio de minigame pra você ficar bebendo, disputa de beber lá o hidromel, na cidade. E, cara, na minha opinião, totalmente dispensável. E eu não vi críticas. Eu não vi críticas. A jogabilidade do jogo parece estranha. Aquele dash horroroso do Mega Man, eu acredito que eles vão tirar, porque as críticas estão sendo muito fortes em cima daquilo ali. Mas eu acredito que nada vai salvar o jogo. Pra quem gosta de ficar andando, vendo o ambiente, o caralho, o pano, o personagem, vai ser um ótimo RPG online e offline. Eu acredito que seja isso. com inúmeros bugs que a gente já viu. Ah, mas vão consertar. Não vão. Não vão. A gente sabe que a Ubisoft não vai consertar. Os bugs vão continuar lá. E pra mim, pra mim é um jogo totalmente dispensável. Mas, pra quem gosta desse tipo de coisa, pra quem não tá nem aí pra o que tá acontecendo com os jogos, beleza. É um prato cheio. Aí a gente vai pro Watch Dogs Legion, que eles conseguiram pegar tudo que tinha de bom no Watch Dogs, que já era um jogo que tinha os seus méritos também, mas eu não gostava. Tinha os seus méritos, mas eu não gostava. E estragaram. Porque pelo menos no primeiro tinha um personagem interessante, no segundo tinha um personagem interessante, no segundo já tinha uma parada ali meio antifa e tal, de hackeagem e pichação, e essas paradas loucas. A jogabilidade do personagem era muito boa, e você vê que a jogabilidade do personagem é exatamente igual a esse. não mudou nada, mudou ali o combate corpo a corpo, mas você vê que o movimento do boneco são exatamente iguais, o movimento dos carros que era uma crítica feita desde o primeiro Watch Dogs, que era horroroso, prometeram uma coisa e entregaram outra, continua igual, e agora você tem a chance de não ficar preso mais a um personagem só. Você não precisa controlar o Aiden do primeiro ou o outro maluquinho lá do segundo que eu também nem lembro o nome, você pode controlar qualquer pessoa, qualquer pessoa, eles não querem te prender a um personagem, a uma história, não querem criar um personagem cativante, você pode pegar qualquer um. Ficou me parecendo, pela história do jogo ali dos caras serem um grupo de resistência antifa, os caras das universidades públicas que chegam ali naquele moleque que entra na faculdade, aquela menina que tem a cabeça voada e falam você conhece a organização pessoal? Não, então vem aqui se juntar ao meu grupo e lutar contra esse governo fascista, essa opressão. Aí você escolhe um pedreiro, o pedreiro vai lá com o pedreiro hacker e ele entra numa instalação militar e mata todo mundo ou você pega uma velha que é hacker também e hackeia os caras e atira nos outros e mata os outros e eu sinceramente não vejo porque causa motivo, razão ou circunstância que alguém vai jogar uma merda dessa. Ambos os jogos são muito parecidos, a única diferença é que o Assassin's Creed se você pega mecanicamente os dois jogos e fala que esses jogos são os mesmos jogos. Os caras só criaram outra ambientação ali mas é basicamente a mesma coisa e você você nota a solidão das pessoas dessas capitais, você não vê pessoas na rua nem no Assassin's Creed Valhalla e nem em Londres em 2050 não tem ninguém na rua. O boneco fica andando sozinho ali tem uma pessoa lá aí tem uma outra pessoa ali aí tem uma outra ali então são cenários imensos vastos com uma sensação de solidão absurda absurda porque não tem pessoas nas ruas aí nego chega e fala assim não Balta mas os computadores dessa geração atual os computadores os consoles eles não tem a capacidade de trazer tantos NPCs porque essa é uma limitação do hardware ah beleza mas e o Assassin's Creed Unit e o Ritmo Absolution e o Homem-Aranha e o Homem-Aranha que consegue trazer mais personagens na tela ao mesmo tempo do que o Assassin's Creed do que o Watch Dogs 1, 2 do que os últimos Breakpoint consegue trazer mais personagens na tela do que a maioria dos jogos um jogo feito pro PS4 qual é a desculpa qual é a desculpa e sabe o que é o que é pior nesses dois casos sabe o que é pior as pessoas continuam aplaudindo esse tipo de iniciativa porque as pessoas elas querem socializar o jogo tem que ser disponível pra todas as plataformas não é assim quem é que vai comprar o PS4 o PS5 então beleza eu fui criticado aqui porque eu falei esses jogos só tinham que sair pros consoles novos vai sair agora no final da geração não tem necessidade principalmente porque a gente sabe que é merda principalmente então deixa pra lançar pra próxima geração não mas os caras tem que fazer a tal da compatibilidade tem que rodar no hardware anterior então toma aí toma aí mais um jogo mais dois jogos merda mais dois jogos exatamente iguais aos anteriores o Watch Dogs Legion é a mesma coisa do Watch Dogs Watch Dogs 2 só que agora sem história sem personagens você vai ficar ali combando pegando os personagens recrutando pessoas e fazendo missões aleatórias estúpidas e o Assassin's Creed você vai ficar vai ficar ali pela cidade upando o personagem montando um assentamento e blá 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 sem profundidade nenhuma na história muito provavelmente não vai ter profundidade nenhuma na história e vai ser mais um jogo pra você fazer 60 100 horas de jogo e sei lá daqui a dois anos você não lembra nem o nome da porra do personagem parece que a Ubi passou os últimos anos tentando fazer as coisas da forma mais simples possível gastando menos possível e mais rápido possível e o mais rápido possível porque estão vendo três jogos grandes como é o Assassin's Creed como é o Watch Dogs e como é o Far Cry em pouquíssimo tempo três jogos que são exatamente iguais aos anteriores e por que a Ubi não mostrou o Far Cry 6 porque eu tenho certeza absoluta que ele é igual ao 3 que é igual ao 4 que é igual ao 5 aliás o Far Cry 6 é igual ao 5 que é igual ao 4 que é igual ao 3 a última evolução do Far Cry foi o Far Cry 3 e eles pegaram a mesma fórmula e fizeram o Far Cry Primal Far Cry 4 Far Cry Lacração Far Cry New Down com a Igêmea Lacração fizeram uma porrada de jogo todos eles totalmente dispensáveis todos eles totalmente dispensáveis e Baltar onde estão as críticas cara que eu não vi ninguém criticando eu não vi ninguém criticando parece que as pessoas elas estão sei lá cara dispostas a vender a opinião delas por qualquer migalha que seja jogar um jogo antecipadamente um jogo merda antecipadamente a gente sabe que existe uma panela muito grande é muito difícil você entrar nesse meio e ninguém ninguém vai divulgar jogos no canal de pessoas que estão dispostas a criticar que estão dispostas a falar a verdade a gente viu lá o mal da videones no gameplay dele nossa o jogo é incrível ó cara ó porra ó desce ó desce maneirão ó porra aí não veja a hora de jogar o jogo final aí você vai ver o outro vídeo dele e fala ó se você inclui de odd se eu odd nem joguei porque era uma merda ele não jogou ele falou lá ele falou assim agora que a gente tá fazendo live aqui eu posso jogar essa merda aqui porque a gente tá aqui trocando ideias jogando essa porra joga essa merda vai jogando vai combando 60 horas de live é coisa pra caralho dá muito prime dá muita gente assistindo então quer dizer o cara não aguentou mas na hora de fazer a gameplay ali porra eu não vi crítica cara eu não vi crítica de ninguém de ninguém os 3 jogos a Ubi não mostrou o Far Cry 6 porque ele vai ser igual e tá todo mundo reclamando que a porra do Assassin's Creed Valhalla é a mesma coisa do Odyssey que é a mesma coisa do Origin e tá todo mundo reclamando que o Watch Dogs Legion é a mesma coisa do 2 e ia todo mundo reclamar que a porra do Far Cry 6 era a mesma coisa do 5 que é a mesma coisa do 4 que é a mesma coisa do 3 que ainda tem o Primal que ainda tem o Neudown que ainda tem o Lacração que ainda tem o Blood não sei o que é realmente complicado cara é realmente complicado e parece que quem tá disposto a reclamar do que as coisas estão se tornando cada vez tem menos menos cada vez tem menos espaço cada vez tem menos relevância o Baltar aqui ele é um hater é um cara hater que reclama de tudo que reclama de todos os jogos ah que o Baltar não tá nem aí pras pessoas que não tem condições de ter um PS5 e não vão de ter um Xbox Series X que não vão poder jogar o novo Assassin's Creed o Baltar não tá nem aí beleza então vai lá e compra o jogo e agora tá custando 300 reais 400 reais e a versão lá de 600 reais que em vez de você poder escolher só um boneco pra ser homem ou mulher você pode botar o Viking japonês o Viking negão o Viking indiano o Viking carioca você pode botar o Viking baiano você pode botar o Viking como você for nessa última versão desde que você pague 600 reais ah Baltar mas o jogo muda tem mais NPC as missões são menos idiotas não cara é a mesma meta você só vai pagar mais pra poder botar a skin nos teus bonecos quando eu acho que as empresas tinham que estar de olho na evolução só que quem é que está disposta a comprar um console agora por que eles gastariam um cartucho lançando os jogos só pro console da nova geração eles não vão fazer isso eles querem vender o jogo eles querem simplesmente vender o jogo como é que eles vão vender lança no novo e lança no velho lança pra onde der lança pra todos lá bota no Game Pass bota não sei o que lá bota a loja bota não sei o que não estão preocupados com a qualidade do jogo cara estão preocupados em fazer marketing agressivo pra vender cada vez mais com o menor trabalho possível com o menor trabalho possível e o tal do Gods e Monsters que estava muita gente se perguntando como seria vazou uma gameplay cara é uma mistura bizarra de rhyme com Zelda com Assassin's Creed que você vê o boneco correndo por exemplo é o mesmo movimento do Assassin's Creed provavelmente provavelmente mais uma porcaria da Ubisoft e eu fico triste porque eu falando dessas coisas parece que eu não gosto da empresa mas eu gosto da Ubisoft eu gosto da série Assassin's Creed eu acho que o Watch Dogs tem muito potencial eu gosto pra caralho do Splinter Cell eu Ryman pra mim é um dos melhores jogos que já foram lançados e os caras não estão nem aí cara e os caras não estão nem aí e o pior quem tem voz não critica quem tem voz não critica mas é isso aí cara enquanto o público aplaudir vai continuar a mesma coisa aí você vai comprar PS5 Xbox Series X pra ficar jogando o jogo merda que tem que rodar em console de 2013 um grande abraço a todos e até a próxima